Hoje vamos falar sobre ansiedade. E se você está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo ao maior canal de saúde do Brasil. Você pode dizer assim, mas doutor, vamos falar sobre ansiedade de novo. Já tem vídeo no canal sobre isso. Verdade, mas hoje é diferente. Hoje é um vídeo para você saber o seu nível de ansiedade. Porque todo mundo tem, nem que seja um pouquinho. E quem sabe, depois desse vídeo, você não vai até procurar um profissional para tratar isso. Então, chama todo mundo que você conhece para participar desse vídeo. E aproveita e desce aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal. Do lado tem um sininho para você clicar e receber todos os avisos dos nossos vídeos que a gente coloca no YouTube. E não se esquece de deixar o teu like. Teu like é muito importante para o crescimento do canal. Se você não gostar do vídeo, no final, deixa o teu dislike. Não tem problema, porque eu quero saber se você gostou. E aí, se vocês gostarem desse teste, a gente faz vídeo de tudo quanto é teste para vocês conhecerem mais ainda. Mas antes de mais nada, eu preciso falar um pouquinho sobre ansiedade antes do teste. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo frente ao estresse. É um estado emocional que envolve sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. Nem sempre é uma doença, pois uma ansiedade fisiológica é bom. Aquela ansiedade que te deixa querendo coisas novas, buscando alguma coisa. É saudável até que você sinta um pouquinho de ansiedade. Ela te impulsiona a agir, a fazer planos, a pensar. O problema é o excesso desses pensamentos. Isso é preocupante. Depende muito da frequência e da intensidade. Se você fica ansioso todo dia, ou várias vezes por dia, ou então quando fica, fica num nível muito exagerado, aí é preocupante. E ansiedade e exagero, ela pode levar a algumas doenças, como depressão. Também pode levar a transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Transtorno alimentar, tem muita gente que quer emagrecer e não consegue, porque fica com transtorno de ansiedade comendo muito. Compulsão alimentar. Síndrome do pânico, inclusive eu já tive isso também. E a ansiedade pode virar um transtorno, inclusive profissional e social. Então quando a ansiedade começa a virar um excesso de preocupação, você não consegue mais viver direito. Quando você começa a conviver constantemente com medo, quando as coisas começam a interferir no teu dia a dia, começam a atrapalhar teu comportamento e teus resultados. A ansiedade faz com que a pessoa tenha pensamentos negativos constantemente. E uma série de reações fisiológicas anormais. E a ansiedade também pode aumentar a chance de várias doenças reais mesmo. Doenças cardiovasculares, infarto, AVC, obesidade, diabetes, câncer, aumento da pressão arterial. Algumas pessoas, e eu me incluía nesse tipo de pessoa, acabam buscando médicos por alguns sintomas, achando que é doença do coração, achando que é gastrite. E a causa, na verdade, é a ansiedade. Quantas pessoas aqui mesmo nesse canal, se você já passou por isso, quantos médicos você já procurou por sintoma, achando que era um infarto, uma dor no peito? Não era. Mas o que é que causa ansiedade? Existem vários fatores. Genético, ambiental, comportamental. E essas pessoas, elas enfrentam grandes desafios. As pessoas que vivem com ansiedade. Primeiro que existe um enorme tabu relacionado à saúde mental. Quem toma remédio controlado, quem tem ansiedade, tudo é taxado como doido. Essas pessoas que têm ansiedade, muitas vezes elas ficam paralisadas e não conseguem reagir às situações no trabalho, na família. Essas pessoas, muitas vezes, não tomam decisões paralisadas pelo medo, não tomam atitudes frente aos problemas. E muitas vezes, essas pessoas têm gatilhos inofensivos que causam ansiedade e elas não conseguem perceber. Como tomar café constantemente e aí passa o dia tomando café e ficando mais ansioso. As pessoas ficam muito ansiosas quando se cobram muito. E quando vivem insatisfeitas cronicamente com tudo na vida, que isso é um diagnóstico que é resultante da falta de gratidão no coração. Geralmente, esses sintomas físicos são os que mais fazem as pessoas procurarem um médico. Porque enquanto está só na cabeça, a pessoa vai levando com a barriga. Mas quando bate no corpo aí, nós somos tão céticos que a gente só acredita que a doença existe quando começa a dar sintoma no corpo. Então, existem sintomas emocionais, como tristeza, já no estágio mais avançado da ansiedade, medo, nervosismo, irritabilidade. O ansioso, ele é irritado? Existem sintomas fisiológicos. Ataque cardíaco, coração acelerado, pressão alta, enxaqueca, gastrite, azia, intestino preso demais ou solto demais, formigamento, acosto no peito, agonia, falta de ar, tontura e insônia. Enfim, tem muitos sintomas. Fora alguns sintomas comportamentais, como impulsividade, falar as coisas sem pensar, agressividade, falar acelerado, tem gente que você não consegue nem entender o que a pessoa fala. Existem sintomas cognitivos também no raciocínio. Dificuldade de concentração, a pessoa não consegue assistir um filme, dificuldade de tomar decisões, preocupações excessivas, queda da produtividade, mas o sentimento constante no ansioso é a preocupação. E conforme os sintomas físicos vão aumentando, a pessoa vai ficando mais preocupada ainda com medo de ter alguma coisa ruim. E a velocidade dos pensamentos é muito alta. E como os pensamentos são negativos, isso deixa a pessoa exausta. Mas não só exausta, muitas vezes apática e começando a querer ter crise depressiva. Sendo assim, meus amigos, minhas amigas, se você passa por esse tipo de problema, procure um profissional. Procure um psicólogo, procure um profissional da saúde mental, um psiquiatra, procure um coach para poder você resolver algumas situações da sua vida. Agora, se você tem dúvida, será que eu tenho ou não ansiedade? Aí você vai fazer o teste aqui agora. Bora lá? Papel e caneta nas mãos. Eu vou te fazer 15 perguntas e você vai anotando qual que você tem, qual que você não tem, tá bom? Se você não tiver papel e caneta aí, dá pausa e vai pegar. Primeira pergunta. Você se sente preocupado, preocupada com pequenas atividades do dia a dia? Como pedir algo para comer? Como escolher uma roupa? Como escolher um filme para assistir? Dois, situações do dia a dia, como enfrentar uma fila, enfrentar um trânsito, caminhar na rua, caminhar em um centro da cidade lotado, te deixam com mal-estar? Três, quando você tenta distrair a sua cabeça, relaxar, para esquecer um pouquinho os problemas, você se sente culpado, culpada por estar sem fazer nada? Se sente mal por isso? Quatro, você tem crises intensas e repentinas de mal-estar, falta de ar ou coração acelerado? Quinto, você sempre acredita que está com uma doença séria, uma doença ruim? Ou tem certeza que um dia vai ter? Seis, você vive tenso, com medo de ter uma crise ou um mal-estar em público? Sétimo, certas coisas que são muito fáceis para os outros, para ti, te dão agonia, como por exemplo, andar de transporte público, metrô, passar num túnel, isso te dá agonia. E ao banco? Oitavo, você deixa de enfrentar situações que são muito fáceis para os outros? Por medo, como por exemplo, como pedir um desconto, como perguntar se pode pagar em três vezes? Nuno, você tem fobias, sobretudo aquelas que não são muito explicáveis, como medo de palhaço, medo de inseto, medo de luzes, de policial, de som alto, de avião, de altura? Décimo, você tem vergonha, tem medo que as pessoas próximas a você saibam do teu problema? Saibam das suas fobias? Décimo, primeiro, seu centro das atenções é o fim do mundo para você? Décimo, segundo, você já perdeu emprego ou explicações ou negociações ou qualquer coisa importante por não conseguir conversar com pessoas estranhas? Décimo, terceiro, você precisa de álcool ou outras substâncias para encarar algumas situações sociais, como muitas vezes ir para uma festa ou falar com alguém ou falar em público? Décimo, quarto, você sente com frequência que é uma pessoa culpada por tudo em diferentes situações e você é aquela pessoa que vive pedindo desculpa a todo mundo? Décimo, quinto, você já teve pensamentos suicidas? Bom, agora que você anotou, quero ver o resultado. Para cada resposta que você colocou sim, você soma um ponto. Agora, o resultado final. Se você somou de 1 a 5 pontos, você não tem mais do que uma ansiedade comum para muita gente e ainda não existem motivos para você se preocupar, a menos que você tenha pensamento suicida. Se você tivesse, tem que ir a um psiquiatra agora. No mais, somou 5 pontos a menos, tá beleza. Mas é sempre bom estar observando, ok? Se o seu resultado deu de 6 a 10 pontos, você possui um nível médio de ansiedade. Talvez já seja o momento de você conversar com um psicólogo, com um terapeuta ou até mesmo com um psiquiatra para verificar a tua situação. Eu não estou dizendo que você vai tomar remédio, não. Você vai lá para ser orientado, para ouvir algumas orientações, para entender o teu problema. É normal você sentir ansiedade antes de uma entrevista de emprego ou sentir ansiedade se alguma pessoa que você ama está doente, isso é normal. Mas você começou a sentir que essa tua ansiedade está durando mais de 6 meses sem sair de você e está prejudicando a tua vida ou por acaso tenha passado na sua mente alguma ideia suicida, vá ao médico. E se você deu de 11 a 15 pontos, o seu nível de ansiedade pode estar atingindo níveis muito altos e isso pode acarretar sérios problemas. E na minha experiência como pessoa, mais do que como médico, está na hora de você procurar um profissional para trocar uma ideia com você. Não só para isso, mas para tratar você. Mas gente, olha só, esse teste não é nada cientificamente comprovado, tá ok? Que isso fique bem claro. Esse teste foi baseado em processos de pessoas com ansiedade. E a ideia desse teste aqui hoje que eu trouxe para você não é te dar um diagnóstico, é apenas você dizer, peraí, será que eu tenho ansiedade? É deixar alguma ideia na tua cabeça para você procurar um profissional agora. Não é para você sair desse vídeo com um diagnóstico, não. Nada substitui a tua ida a um profissional de saúde mental. E é claro que a gente precisa acabar com esses preconceitos, de achar que quem tem ansiedade é doido. Se você quer saber a minha opinião, eu acho que todo mundo, todo mundo deveria ter dois profissionais. É claro que é difícil porque nem todo mundo tem condições financeiras, nosso governo não dá, mas psicólogo e professor de yoga, todo mundo devia ter. Nós precisamos de um terapeuta, de alguém para olhar para a nossa vida de uma forma que a gente não olha, para enfrentar situações difíceis. São muitos momentos na vida que a gente passa por situação difícil. situações pesadas e que às vezes o fardo é muito grande e muitas pessoas não têm com quem compartilhar, com quem dividir essas dores. Mas me conta aqui, quantos pontos você fez nesse teste? Você pensa em procurar alguma ajuda profissional? Eu quero saber a opinião de vocês. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp, principalmente com aquelas pessoas mais ansiosinhas do teu grupo da família. Compartilhe agora com todo mundo para ele fazer o teste e entender que tem ansiedade. E entender que talvez tenha ansiedade. A gente nunca sabe, às vezes, gente, às vezes tem uma pessoa que está gritando ali em silêncio. Talvez seja você que esteja gritando em silêncio. Manda um videozinho desse para a pessoa que ela pode se sentir confortada. E é claro, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!